Hoje é só baile ruim, Amanda, era Marconi na do 0,9 centavos Eita, salve família, tamo junto é nóis, vidas insana daquele pique, então ó Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto é nóis, troco Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de panda agora, né Porque o outro vídeo, é... Tá dando uma repercussão muito boa, cara Vocês são foda demais, família Aí eu tava aqui, né, andando aqui, só pensando, pensando Cara, tipo, eu ensinei, né, como é que ativa ele pelo PC Assinei como é que ativa ele, como fazer pra ele não desativar e tudo mais Mas só que vocês, cara, tão tendo uma dificuldade muito grande de ativar ele E quando vocês ativam, ele está desativando Mas só que tem outra opção, cara, olha Eu tava pensando aqui... Traz esse vídeo pra vocês e hoje eu... Vou botar a mão na massa aqui e fazer esse vídeo aqui É... Pra vocês, tá ligado? Esse vídeo que eu vou mostrar aqui é... Mostrar não, que eu vou fazer, né, cara Pelo amor de Deus Tava ali conversando com amigo meu e tudo mais Não sei se ele tava me dando umas ideias ali Doc Fox, tamo junto é nós, Doc Fox, seu mito Gosto demais desse menino e do alemãozinho, assim, né Tamo junto Aí tá ligado, né, tropa É... Vou botar ensinando vocês ativar pelo Wi-Fi Tava ali dando umas olhadinhas no YouTube pra ver se tinha algum conteúdo específico Mas não tinha, sempre eu achava ativando o Panda pelo PC Aí eu vou fazer esse vídeo, né É... Ativando pelo Wi-Fi Tomara que dê certo, cara É outra opção Entendeu? Tomara que dê certo pra vocês e tudo mais Pode mandar mensagem pra mim à vontade Que eu vou estar... O porno aqui passando, né, de moto aqui Que eu vou estar mandando mensagem pra vocês Na mesma hora que vocês mandar, cara Então fique à vontade O canal tá crescendo, tropa Falta um pouquinho pra nós ser monetizado Então... Só coisa boa pela frente, família Vocês são foda pra caracas Não pode mais xingar, né Porque só a monetização fica limitada Então... É aquele espia Que coisa boa Então, tropa, vamo lá Começar o vídeo Deixa eu... Espelhar aqui, né A tela do meu celular Calma aí Dá um corte aqui, né Pra mim dá uma espelhada É... então, família Voltei aqui Espelhei a tela Demorou um pouquinho Porque eu esqueci Como é que eu fazia É... Vocês vão ter que... Deixa eu deixar aqui Não perturbe Pronto, vocês tem que ir aqui, ó Ensinar Motorola é a coisa mais simples Pior atualização Foi esse Android 9, cara Um lixo Vamos aqui Informação do positivo Aí versão aqui embaixo Aqui, ó Aperta 7 vezes, tá ligado? Aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aparece isso aqui Você vai vir... Desativado Você desativa ali em cima Permanente ativo O que importa mesmo aqui, ó Depuração USB Vocês ativam ela, tá ligado? E tchau Cuidado, família Não desativa aí Senão não vai dar certo Pronto, tá conectado, né Tem uma vazada aí Agora o que é que vocês vão fazer? Primeiramente vocês conectam o cabo lá no PC, né Tudo e tudo Vamos abrir a pasta lá que eu mostrei Pronto, aí ó Voltei Tá desativado, né? Vocês podem perceber, ó Tá desativado Tudo mais Deixar aqui Certinho Bobs Vamos lá Voltar aqui na pasta, né Aqui O celular tem que estar conectado O celular tem que estar conectado Ele tem que estar com uma DM Pra vocês verem aqui, ó Ah, velho Não dá certo, cara Não dá certo, não dá certo mesmo No place, no from Pronto Vai aparecer essa mensagem aqui, ó Vocês tem noção Vou desconectar o cabo Desconectei o cabo Tá fazendo a leitura aqui e tudo mais Pronto, ó Eu vou olhar aqui no celular, ó Ativou Vou dar o apertar OK Vou conectar aqui ligeiro, ó Rapidão Tudo mais Daquele pique Coisas boas Coisas leves Então, continuar aqui Aí ele voltou, ó Não, esse aqui é o Panda Não, esse aqui é o Panda Não, não Não, não Deixa eu abrir o outro aqui Aqui Eu não mexer em nada, tropa Já tá ativado Tá ligado? Eu vou desativar ele Eu vou desativar ele E vou ativar de novo Mas, eu vou tentar fazer aqui Um negócio aqui, tá ligado? Vou tentar gravar com o meu outro celular Deixa eu pegar ele aqui Pra dizer Ah, Paulista, você fez É, outro negócio aí, cara Você Mexeu em alguma coisa aí Sem estar conectado Entendeu? Vou desativar ele É a coisa mais fácil do mundo É, você vem aqui E, pá Se eu desativar a decoração USB O transmitir tela também vai cair É isso Tá ligado? Aí eu vou ativar de novo Vou lá no Panda Aqui o Panda aqui, ó Pronto Se vocês puderem olhar aí, ó Do Panda, ó Cadê? Calma aí que tá dando trabalho aqui Vai ser um vídeo rápido, cara Tem que ativar a decoração USB aqui Muito ligeiro Muito fácil Já ensinei pra vocês Pronto Ativei a decoração Trai pra vocês que o Panda Eu já desativei É isso Vou fazer esse processo aqui Vou filmar agora pelo celular Mostrar aqui pra vocês que tá conectado No cabo, né Ligar o flash Aí, família, ó Tá mostrando ali Não liga pro meu cabo não Que tá todo corrado de fita Mas... É bom, né? Isso que importa Tá desativado Tá a mesma coisa Tá no PC ali Tá desativado Tô transmitindo aqui ao vivo Tudo certo Pronto Ali, né? É a mesma coisa aqui no PC Vocês tá olhando aí Vou tá transmitindo essa tela aqui Do lado esquerdo aqui A primeira coisa que vocês vão fazer, né? É... Conectar o cabo, né? Deixa eu minimizar isso aqui Então... Deixa eu fechar isso aqui também Não, não posso fechar isso aqui Nossa, não a tela sai ali Deixar isso aqui aqui Só vou voltar aqui Entrar lá na pasta do Gamepad Pra eu abrir isso aqui Pá Pronto Vocês tá aqui, né? Vocês vão... Normal, não faça isso que eu tô fazendo Porque eu só tô mostrando pra vocês Vocês vão... Executar ele Deixa eu fechar aqui Vocês tem que executar com uma DM Executar com uma DM Tá mostrando, ó Deu erro, tá ligado? Pode ver aqui Não, deu erro não Ó Pronto Sabe o que é daí? Porque o cabo USB tá conectado, ó Se vocês olhem ali, ó O cabo USB tá conectado Então O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desconectar o cabo Tirei o cabo Tá desconectado o cabo Apertar em repetir, ó Prestem atenção Apertei em repetir Tá fazendo o processo lá embaixo, ó Só isso, troca Coisas simples Aí vai aparecer aqui A mensagem, ó Ativada A ativação completa E agora é no celular Vocês esperam um pouquinho Tá, ó Ativado Uns dez segundinho Tá aí, troca Coisa boa Coisas leves É isso, cara Precisa entrar aqui No jogo aqui, ó Deixa eu conectar aqui De volta Voltou, voltou pro computador Vou botar aqui pro PC Vou mostrar pra vocês Deixa eu botar aqui Pronto, voltei, né? Tropa, se desativar Tipo vocês saírem E desativar Vocês voltam a fazer a mesma coisa, tá ligado? É besteirinha isso aqui Pronto Abre o jogo aqui, ó Ativa esses negócios As coisas simples Que vocês já sabem, né? Ativa esses negocinho aqui Ativa esse aqui, né? Que é Coisas simples A empresa nem tava explicando Isso aqui pra vocês Então Vocês já sabem como é que é, né? Mas vou fazer, né? Vou entrar no jogo Pra mostrar pra vocês Que Tá funcionando, tá ligado? Que muitos falam Ah, não tá aparecendo Um teclado e mouse É Ah, não tá reconhecendo Cara, o Ruby 2.0 Ele reconhece, cara Agora depende da versão Do seu Android, velho Depende do seu celular, cara Pronto, aí ele vai entrar no jogo Tranquilo, ó Vocês vêem aqui, ó Tá até no meu mapeamento padrão, cara Meu mapeamento padrão Que eu já tinha mexido antes, cara Se eu conectar mouse Tecla daqui Vai reconhecer, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, entendeu? E ainda tá conectado no PC, ó Se vocês olharem, ó Porque eu tô transmitindo a tela Tá conectado no PC Faz a mesma coisa Deixa conectado no PC Vai mexer nele Deixa uns dois minutinhos Em três minutinhos Você vai Se conecta Conecta o cabo E só jogar, troca Só isso Só isso Muito fácil Muito simples, cara Coisa que Vocês... Vocês... Fazem... Quatro minutinhos Três minutinhos E a qualidade dessa transmissão É boa pra caraca Então, ó Pronto, ó Entrar aqui na continha Esse vídeo vai ficar grande pra caraca Esse vídeo vai ficar grande pra caraca Tô esperando aqui Logar aqui, né Pronto, se vocês olharem, ó Tá aí, ó Meu mapeamento Tudo Daquele preço Ó Vou... Ah, porque não dá tempo Se não ia conectar meu mouse aqui, né Porque é daqui que eu Acho meu OTGL Achei as minhas coisas Deixa eu ver se meu OTGL Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vou tirar meu mouse aqui pra conectar pra vocês Agora é meio difícil aqui Tirei pelo teclado Não tem nada não Vou começar uma partidinha aqui Pra vocês verem que eu tô mexendo Pelo teclado Ah Vai sair Vai parar de transmitir a tela Sou muito burro Cara Deu erro, troca Mas minha cor Deixa eu... Vai transmitir Eu vou... Gravar pelo celular Mostrando Um vídeo completo Espero que vocês gostem Deixa o like e ativa o sininho Vou começar aqui uma CS aqui Desconectei Vou conectar meu teclado aqui Só no OTGL Só no OTGL No OTGL Ligou o teclado e ligou Vocês olharem aí Tá vendo? Já reconheceu Eu tô mexendo aqui Tá vendo? Se eu apertar pra correr no SHIFT Ali ó Ele vai correr Eu usava o pó Pra correr mesmo Ah sim! Tá na HUD do jogo Esqueci Mas tá funcionando aí troca Aí ó Tá funcionando Eu tô mexendo ali ó É isso troca Tamo junto é nóis Valeu aí Se inscreve e deixa o like Tamo junto é nóis Tchau Tchau